É isso aí rapaziada, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí ao canal João Jesus Colheiros Quem não é inscrito já vai se inscrevendo, dá uma olhada aí, né, vira o celular assim ó E vê se você é inscrito ou não, se tiver vermelhinho ali escrito inscreva-se, clica ali e se inscreva aqui no canal Valeu, o canal aqui é, acredito que seja um dos únicos, não vou falar o único que deve ter um ou outro canal aí Que mostra tudo, tudo, tudo mesmo pra vocês, as mexidas, indo ao torneio, durante o torneio, depois do torneio, hora de marcação, hora de vassourada Mostra tudo, o canal que mostra tudo sem deixar nada pra trás E hoje tô mostrando pra vocês aí ó, que não tem mimimi filho, é o canal que não tem mimimi também ó Aí ó, é o Luxo aqui na frente, fuzil ali atrás, ó O outro aqui do lado, que é o Z1500, agora é Z1500, não é mais 1500 não, que aí vai ficar muito feio É Z1500, é rapaziada E lá atrás tá o SWAT O problema do SWAT é que vocês veem, eu tô falando com vocês aqui, olha o silêncio Tá tudo tranquilo, certo? Errado O SWAT já soltou uns 5 cantos lá atrás Só que ele só tá cortando, só tá no gogózinho cortando ali Já já vocês escutam ele aqui, mas também não vou dar trela pra isso não Vou parar de falar, vou manter silêncio total aqui pra ver se ele fica quieto Porque os outros aqui tão tudo tranquilo, mas o SWAT escutar alguma coisa, né? Já era Valeu rapaziada, então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês lá Hoje vai ser o torneio, bem dizer, da equipe chefão Torneio pesado Pode contar aí mais de 150 gaolas aí fácil Que o torneio, onde tem torneio da equipe chefão, filho É bomba, bomba de coleiro Então tô indo bem cedo Tô indo aí duas horas antes aí Vou chegar lá umas duas horas antes, uma hora e meia antes mais ou menos Pra poder ver se eu pego vaga lá dentro, né? Que tô cheio de passarinho Eu tô puxando os quatro hoje, galera Porque amanhã eu tenho um evento pra fazer Então amanhã, domingo, eu não vou poder realizar nenhuma puxada com minhas aves Então bora que vão, família Vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês lá dentro É nóis Aqui, galera, o que que eu faço? Eu separei e escolhi os todos do fuzil Deixei ele aqui dentro sozinho O alinhão dele tá ali, ó E vou colocar ele meia hora antes da roda fechar Pra dar aquele treinamento nele, né? A intenção hoje aqui não é nem ganhar no torneio nem nada É mais treinar ele mesmo pro estadual Agora eu vou começar a botar ele uma hora, meia hora antes da roda fechar Pra poder ir treinando, né? Hoje eu vou botar ele meia hora antes E tirar meia hora depois Pra ele ficar uma hora a mais aí na roda Sendo que hoje vai ser mais de três horas e meia Mais de três horas com certeza a roda aqui Porque tem mais de 150 gaiolas aqui escritas já Então Com certeza a roda vai ser mais pesada do que de costume Mas mesmo assim vamos estar colocando ele mais cedo aí Bora que vamos Que garotão Música 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 Sorte Bora, acelera isso aí, garoto Vamos E mulher Vai, rapaziada Olha aí, rapaziada Fuzil cantando aí Já acabou a roda É o luxo aí cantando também Só que o que acontece O luxo cantando Qual é o luxo, cara? O próprio fuzil também Os passarinhos estão muito estressados, mano É porque o Sorte está cantando muito, cara Mesmo na fêmea direta, embolada O passarinho está alucinado cantando muito Cantando muito É o luxo, eu mandei a R.A. aqui na hora da marcação O passarinho estava cantando bem Mas aí foi comer Comendo a estrusada ali embaixo Depois subiu, começou a voar muito Voar muito mesmo Começou a coçar muito também Estresse, estressado Tomando na cabeça direto E o fuzil deu 176 Tá bom pra caramba Mais uma cantada aí Mesmo coçando pra caramba Vou deixar aí Que a intenção hoje mesmo Foi mais Trabalhar o escolheiro mesmo No horário, né Porque meia hora mais cedo Vou tirar meia hora mais tarde Apesar que a roda marcou mais tarde hoje Marcou cedo hoje não Marcou bem mais tarde hoje Bora que vamos Marcando os trincas lá Segunda marcação dos trincas já Bora que vamos Aê rapaziada Aê rapaziada Aê rapaziada Aê Sai daqui Aê 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 Aniversário desse bovinho aqui Aê 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 Vai tá bêbada do porra Vai tá bêbada do caralho Aê 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 Esse cara aqui Que é o cara que ó Me incentivou a criar isso aí ó É Aê 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 Valeu Valeu Olha o Robertinho Olha a churrasqueira aí Churrasqueira Que é o sábio Amarelo tá dentro Prima Olha a churrasqueira É o sábio É o sábio É o sábio Aí ó Nossa menina aí ó Representa aí ó Vou dar um top aí ó Acabou o torneio Mas a brincadeira é essa aqui ó É o sábio